Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Matsuda em Foco, aqui no nosso canal do YouTube. Hoje vamos falar de um assunto muito importante, vamos falar de feno, por que fazer feno e quais os materiais mais indicados. E aqui ao meu lado para falar sobre este assunto, o nosso convidado de hoje é o Marcelo Ronaldo Vila, ele é engenheiro agrônomo, está aqui na Matsuda há muitos anos, então tem muita coisa importante para falar com a gente. Ele é responsável pelo departamento de sementes aqui da unidade matriz da empresa. Ronaldo, seja muito bem-vindo, um ótimo dia para você. Olá, Suelen, um bom dia a você. Bom, a gente vai falar de feno então, né, Ronaldo? Quais são as vantagens específicas da produção de feno quando a gente compara com outras formas de armazenamento de forragem? Suelen, a técnica de fenação é uma técnica bastante usada há muito tempo e, como você mesmo disse, é uma técnica que pode ser comparada com outras que nós temos hoje de conservação de forragem, porém, quando a gente pensa em fenação, é um processo mais prático, menos custoso, porque você não necessita de um local específico para fazer armazenamento, você pode armazenar em galpão, ele enfardado, vamos pensar assim que é uma modalidade, pode armazenar ele a granel e você pode estar fazendo ele em várias épocas do ano, então você faz vários cortes durante o ano, então você consegue, na verdade, produzir bastante material e, ao mesmo tempo, você pode ter esse custo reduzido. E ela consegue armazenar um alimento de qualidade da mesma forma que uma silagem, por exemplo? Sim, a gente consegue manter o material com as mesmas características, praticamente, de você fazer outro tipo de conservação, como a silagem, porém, uma forma mais prática, vamos pensar assim, de você fazer e você pode estar utilizando vários materiais. Certo, e quais são os materiais mais indicados para confecção de feno e como a escolha desses materiais, ela pode influenciar na qualidade final do produto? É, o feno você pode estar fazendo de vários materiais, você pode tanto fazer esse feno numa área que você implantou específica para poder fazer esse processo, então vou ter uma área lá já pré-determinada, implantada só para fazer feno, como você também pode ter uma área que você plantou para fazer uma utilização, vamos pensar assim, o passejo direto pelos animais e, no meio do período, você viu que produziu muito material, que os animais não vão dar tempo de fazer o passejo direto e você quer conservar esse material para manter a boa condição de qualidade do material. Então, você vai pegar o material aleatório e fazer o processo. Mas quando a gente faz a implantação específica para poder fazer o feno, a gente indica que você utilize materiais que tenham talos finos, porte médio abaixo e um enfolhamento muito maior do que o talo. Então, essas seriam as características ideais do material para fazer feno. Então, você pode citar alguns materiais? MG4, eu acredito que seja indicada? MG3 Brauna? Sim. Dentro dos materiais aí que a gente pode estar falando aí, nós podemos trabalhar com Ares 2, que é um material que produz muita massa por hectare, isso aí também é importante e é um pânico. Podemos trabalhar também com a Aruana, que é uma outra cultivar de pânico de porte médio abaixo e que também dá um bastante volume de forragem. Podemos trabalhar com a Brauna. A Brauna é um excelente material porque ela tem bastante folha, pouco talo, então você consegue ter um material para fazer o feno muito bom, que é bastante folha mesmo e pouco talo. E você falou da MG4, outro material que entra quando a gente fala assim, ah, eu quero fazer um feno do material que eu plantei para poder fazer um passeio direto e eu estou com uma produção excessiva, não vou conseguir colocar os animais diretamente para pastejar, então eu quero aproveitar. Pode. Qual que seria o cuidado talvez para você fazer o feno de alguns materiais que não tem o talo fino? É justamente na hora de fazer o corte. Você fazer um corte mais precoce, com menos dias dele vegetado, você vai evitar que a planta tenha bastante talo, vai evitar que a planta fique senescente e tenha qualidade baixa e além disso você vai ter mais folha e beneficiar o processo de secagem. Então você pode sim estar fazendo de outros materiais sem ser esses mais ideais para poder fazer o feno. Eu vou dar um exemplo bem distante do material, dos materiais ideais que a gente fala. O MG12 paredão, que é um material que a gente fala que teoricamente ele não seria um material indicado para fazer o feno porque ele tem os talos um pouco mais grosso, volumoso. Mas se eu fizer um manejo diferenciado que a MG12 paredão, colocar ele, implantar, não deixar ele vegetar demais, cortar ele, vamos pensar assim, um exemplo, com 28 dias após a vegetação ele vai ter só folha. Então você pode estar trabalhando com certeza com feno de boa qualidade. E a grande vantagem desses materiais que produzem muita forragem, vamos pensar na MG12 paredão, pode chegar aí até 35 toneladas de matéria seca. Ao passo que algum material mais indicado, vamos dar um exemplo aí do Maruana, que vai chegar talvez no seu máximo aí seus 15, 16 toneladas. Então você pode estar fazendo uma adaptação, desde que mantenha esse padrão de pouco talo e bastante folha, para utilizar materiais mais produtivos para poder fazer esse feno. Uma outra coisa interessante também de se falar, é que os materiais também tem qualidade adicional diferente. Então dependendo do material que você escolher para fazer o seu feno, ele vai ter uma melhor qualidade, ou uma qualidade inferior. Não vou falar má qualidade, mas uma qualidade inferior. Então na hora também de fazer o feno ou de implantar, tem que se pensar o que você pretende ter de qualidade adicional do material enfenado. Como é que tem que ser, como é que deve ser a conservação desse material e por quanto tempo ele pode ficar guardado ali, até ser ofertado para os animais, sem que perca a qualidade nutricional? A conservação da qualidade adicional do feno é o ponto ideal de corte e fazer uma secagem dele dentro dos padrões prescritos. Dependendo da condição de clima, você consegue fazer que esse material entre cortar, desidratar ele e fazer o feno ou enrolos. Você vai ter em torno de três dias, dependendo muito do sol, porque precisa da luz solar, do calor para poder desidratar o material. Então se você fez a desidratação nesse período de três dias mais ou menos aí, você vai ter um material de qualidade para poder fazer os rolos. Uma vez feitos os rolos, o mais rápido possível você tirar do local que você fez, levou para um galpão, ou levou ele para poder colocar em local onde você vai cobrir ele com uma lona. Se você não deixou pegar nenhuma umidade e colocou ele longe do solo, você pode conservar ele por tempo indeterminado, porque ele está bem seco, então não vai ter proliferação de fungos e nada que vá afetar a qualidade dele. Mas é claro que quando a gente faz o feno, a conservação de qualquer outro material, a gente faz um planejamento para utilizar ele em períodos de escassez de material, que seria geralmente dentro do próprio ano, no máximo em dois anos. Certo, no período seco do ano é o período mais indicado para se utilizar, para se fornecer o feno, nessa época que falta comida para os animais. Sim, toda a conservação de material vegetal a gente faz na época que você tem o excesso de produção, que geralmente é na primavera e no verão, e vai utilizar ele com certeza com mais intensidade no outono, inverno, que é onde a gente não tem oferta de qualidade e nem quantidade dos animais. Então seria nesse período. Mas hoje, se a gente pensar, vamos falar assim de equinos, hoje o pessoal usa o feno para o equino o ano todo, porque é uma forma de você alimentar o animal, mesmo numa condição que tenha alimento fresco, mas de você dar uma complementação, uma suplementação para esses animais, principalmente aqueles animais encocherados. Então hoje, vou falar para você, Suelen, o pessoal faz o feno hoje para utilizar praticamente o ano todo, mas a intensificação de utilização com certeza é no período mais seco do ano, que é geralmente no outono e no inverno. E na cria, na recria, na engorda, para o gado leiteiro ele também é bastante indicado. Sim, você pode estar utilizando o feno para qualquer categoria, qualquer espécie animal. Quando a gente fala em qualquer categoria, sem problema nenhum de material, seja braquiária ou pânico, quando você pensa em espécie animal, se você for trabalhar com equinos principalmente, você vai dar preferência para os pânicos. E se for trabalhar com braquiária, nós temos uma única braquiária mais indicada, que seria a braquiária dicioneura, mais conhecida como laneiro. Então ela seria mais indicada. E isso pensando em equinos. Quando se fala em bovinos, não. Aí tanto braquiária como pânico você pode estar utilizando. Muito bem, falamos então de feno, esse material que é indicado, para ser fornecido para os animais, que faz a conservação da forragem. Tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, quer saber mais? Entre em contato, a nossa equipe está aqui sempre à disposição. Você pode também deixar as suas dúvidas aí nos comentários. E se você gostou desse vídeo, então compartilhe com os amigos. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. E ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhum conteúdo. Muito obrigada pela sua participação, Ronaldo, pelas suas informações. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Até a próxima. Suelen, até a próxima. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho